Um típico hábito do brasileiro está pesando mais no bolso, a alta do dólar nas negociações do trigo e as recentes geadas nos cafezais deixaram o pãozinho com café mais caros. O levantamento da Fundação Getúlio Vargas aponta que essa composição, esses alimentos aumentaram 10% nos últimos 12 meses. Quem toma café da manhã fora de casa já percebeu que está mais caro pagar por essa comodidade, mas confessa que às vezes é difícil separar essa dupla. Bruno costuma tomar café da manhã fora de casa e sentiu que o hábito ficou mais caro. Eu sou muito básico, eu gosto do pãozinho na chapa, com manteiga e o café. Acho que aí não tem muito o que reduzir. Só nos últimos 12 meses o pão na chapa e o cafezinho acumularam alta de quase 10% segundo a Fundação Getúlio Vargas. Isso na média, porque isolados os reajustes foram maiores, para desgosto de quem não dispensa uma visita à padaria. Aí não teve jeito. Mesmo com a padaria repassando só metade desse custo ao consumidor, teve mudança de hábito. Se eu tinha um consumidor que vinha tomar café, por exemplo, na padaria 5 dias por semana, hoje ele passou a vir 3 vezes por semana. Com certeza ele sentiu no bolso esses reflexos dos aumentos e aí ele diminuiu as visitas. Este economista explica que o dólar mais alto tem tudo a ver com o valor que a gente paga pelo tradicional pãozinho. Esse aumento foi ainda mais intensificado pelo preço do dólar, uma vez que o trigo, em sua grande maioria, ele é importado. Ou seja, a gente paga por esse trigo pelo preço do dólar. E como o dólar tem aumentado, qual é o impacto? É justamente fazer com que suba o preço do trigo. A disparada do trigo também afetou os negócios nesta lanchonete, que usa 250 quilos de farinha por mês para fazer outro tipo de pão. Nós trabalhamos com dois pães, que é a escateata de fermentação natural e a focaccia também de fermentação natural. São pães italianos que a gente começou a trabalhar no meio da pandemia e mantivemos. Mas são pães com uma produção mais demorada, a gente usa ingredientes de extrema qualidade. Então, são sim pães um pouco mais elaborados, que têm um custo um pouco mais elevado também. O cardápio continua com os preços antigos, mas do jeito que a coisa anda, não vai ser possível segurar por muito mais tempo. Até porque o problema não é só com a farinha. A gente sempre pensa no cliente, claro, o que deu para a gente segurar, a gente vai segurar e vai chegar uma hora que é um curso natural. Então... E vai ficar mais caro? Vai ficar mais caro. De volta à padaria, e se a gente tomar só um cafezinho, quanto fica? Um cafezinho no começo do ano era R$ 1,70, hoje é R$ 1,90. Um café expresso, que é um café gourmet, ele custava R$ 3, hoje é R$ 3,60. Então, obviamente, aí você vê que é menor do que o custo que nós absorvemos. As geadas no meio do ano, principalmente em julho, destruíram boa parte dessa produção, especialmente em algumas regiões, 30%, 40%, o que fez faltar café no mercado. E quando você tem falta de um produto, pela economia, sempre vai ter um aumento de preço. O João, que gosta de um café da manhã mais reforçado, já avisou. Se tudo continuar subindo, ele muda o cardápio. Para esse lanchinho aqui, que tem um lanchinho mais reforçado, chocolate e tudo, pode virar um pão na chapa com o café se focar? Pode, opa, fácil. Aí vira sim, com certeza. Para pagar menos? Para pagar menos, não tenha dúvida.